Isso... Ok, dá pra fazer mesmo? Ah, eu tinha feito a batalha de busca, né? E aí eu tô vindo pra cima da salina do Sr. Torael aqui pra gente aguentar um pouquinho. A gente saiu da casa, né, aparentemente. Tá com a coisa sendo construída... Assim que é bom, tem que desenvolver a cidade logo pra gente ganhar dinheiro. Ou facçãozinha que tem coisa cara, viu? O Recruitment Global está disponível. Tá, eu esqueci de desativar os negócios... Aqui, aqui... Minima. Ah sim, o cara marcou tanta geração com o desenho dele. Tem nem como falar que não é. Eu tenho sérios problemas quando tem tanto regimento enomado assim. Eu não sei qual que eu quero pegar. Ao mesmo tempo, como eu gosto de fazer exército com quatro foderas do mesmo tipo... Pra ter uma linha de frente mais consistente, que eu sei o que tem na linha de frente. Quando tem muito regimento enomado de coisa diferente, eu fico confuso se eu pego ou não. Deixa eu ver... Esse aqui é calango. Calango corpo a corpo. Esse daqui... Calango de arremessar javelin. Esse daqui... Calango antigrande. Camarão perseguidor. Dá pra pegar um desse daqui. E esse daqui, ó. É, essa é a ideia. Eu tenho um negócio de calango ali. Ficamente pra isso. Acho que daqui... Talvez eu pegue esse daqui. Poderá dez turnos. É bom porque eu vou atacar eles no próximo turno aqui. E ganhar mais status de combate. Vamos embora. Se eu conseguir confederar o Slatger, ia ser muito bom. E aí, Noa Cruz. Boa tarde, tudo bem? Eu pego aquela cidade dele que tem joias ali em cima. E aí, João. Boa tarde. Pega o dinheiro do Teclas pra não declarar sem ganhar nada? Ah, do... Pra declarar e ganhar os carinhas aqui? Sim. É o plano. O grande plano. Nossa, hoje eu acordei de manhã pra ir pra academia, né? Aí eu peguei o celular nove horas, que é a hora que eu despertei. Aí meus primos doidos, eles falaram, ah, eu não vou conseguir ir. Falaram, ah, o outro, ah, eu tô passando mal, ó. Aí eu falei pro último, e aí, mano, você vai? Fala, mano. Não quero ir sozinho, já que ninguém daqui de perto vai, não. Então, beleza. Então, eu vou dormir que... Tô morrendo de sono aqui, velho. Ah, o cara pegou meu negócio. Qual é, né? Porra, Slatger. Falou que eu dormi umas 12 horas essa noite. Eu não dormi, não. Porque eu dormi da meia-noite às cinco. Aí eu acordei pra levar minha esposa pra estação. Aí eu dormi das seis às nove. E depois que eu acordei das nove, das nove ao meio-dia. Eu dormi pra caralho, velho. Mas eu tava precisando. Meu Deus do céu, mano. Eu tava muito cansado, velho. Eu tava muito cansado, velho. É, sempre assim, Iroclus. Eu não tenho que ter esse noturno. Eu não tô trabalhando. Tendo que acordar cinco da manhã do meu disco. Eu já vi. Eu vou pegar dessa vez. Frenesi com o exército. E volume de... Ah, verdade. Isso nem usou, tá? Rederação de vestida. A fome. Ah, a velocidade também ia ser bom, hein? E vídeo-vanguardo pra todo mundo. Vou pegar esse daqui. Muito obrigado por ter roubado meu negócio aí, viu, Slatka? O que é isso aqui? Manticuda Riders. Eu não faço ideia o que é isso, velho. Será que o... Bakwa... Bokidok. Tá te amizade com o Teclas, né? Cara, aqui eu não vou ter amizade não, velho. Muito bem. Falta, se você quiser, tudo bem. Vamos colocar reconhecimento. Se bem que melhora a convergência harmônica aí, mas já tá. Então vai pra level 2. Ah... Água de nascimento dos caçadores. Ou fonte de nascimento, né? O santuário do nascimento. Embora dormente por quase um milênio, as águas agora estão trazendo os camaleões e os perseguidores. Para desbloquear a tecnologia das placas dos calangos. Desbloquear o... O herói perseguidor camaleão. E o chefe calango. Aqui... É muito difícil ser atacado por aqui. Mas a chance nunca é zero, né? Talvez seria bom fazer a guarnição aqui. Cidade portuária é complicada. Palla whee. Porta das visões? Vai level 3 por sattas visões. Você vai ter uma arma de Guerreiro Sauron, hein? Guerreiro Sauron que tem a despedaçar a armadura. Coorte do Sol de Bronze. Ele ganha também ataque mortal, né? Escudo de Chaco é muito bom também, mas eu acho que vou pegar esse aqui. Não die. 1,600. SIGMA, vai citar a mão do seu dedo. Pronto? Beleza, meu needy. Vai demorar um bocadinho até chegar ali em cima. Vai ter que fazer outras visões das províncias para poder andar, porque é muito longe do lugar. A parte boa, como eu falei antes que eu joguei essa campanha, é que a gente fica isolado ali. Os caras tem que vir pela torre dourada para atacar a gente ali das áreas mais espaçosas. Basicamente são 3 gargalos que a gente pode ser atacado. Não tem nada muito espaçoso, além do mar, óbvio. Esse cara vai pelo mar e não tem nem o que fazer. O preso fala primeiro é foda. Não quero não, velho. Então com os primeiros, smoothly velho. Se aparecer yellow e nem o delirado, und nem aquele pan. Aquilo também pode ser. Dive a point e tem in my heart teure muito. Tão gördida 그래도 velho que eu tenho para que eu estarei em frente. Ai, nada, vale. É isso que eu não tinha lido. Gostava mais da balada hoje, a idade que já tá batendo. A balada é um negócio que eu gostava só quando eu tinha 13 ou 14 anos, mas a primeira balada que eu fui, foi aos 12 anos, aí como eu já gostava muito de música eletrônica, eu não acho que ele é um ambiente que só toca música eletrônica e tal, aí até as 14 eu aguentava aí, porque eu passei por todos aqueles estilos de dança lá, que era o Rebolation sem ser o Axé, aí Tectonic, que é o dos braços, o Hardstyle, que é outra forma de você dançar, aquele lá que fica mais arrastando os pés, né, e depois por último o Freestep, então até os meus 14 anos eu dançava todo Slug, aí depois eu não tinha mais saco não. Ah, acho que era usando ele, porque eu ignorei ele. Pois é, acho que vou ter que até atuar o Pronto de Prata agora, ao invés de trazer os Orcs. Invasores Azray. Não, vou ignorar, obrigado. Mataram os Orcs? Manfredo. Seqüência do Artesão. Como essa rotina rígida, os Calangos garante a concretização do Grande Plano. Reino decoente de Indústrias e mais 5%. Cólera Divina, Teótica. Os deuses do seu inimigo interviram diretamente na nossa vida e estão propagando a destruição para o nosso reino. Como enfrentaremos a ira de um deus? Tenho isso, tenho isso. Tô aí Dourada, você vai sofrer ameaça daqui a pouco. Então se prepara. Poderia até tirar a Toa Dourada e tirar esse negócio aqui para fazer esse. Vou fazer esse. O crescimento ficaria baixo, mas não tem muito que eu posso fazer sobre. Vou colocar esse daqui. Ward, vamos colocar para você o Mestre do Bando. para direcionar sua sede de sangue para o grupo de géridos tomar dominância dos seus instintos primitivos de fome. Uma vez comandados na batalha, pouco resta para deixar para trás, além de identificar qual criatura que será desafortunada de encontrar esses inimigos no caminho. Eu tenho que botar em vídeo vanguarda para os montadores de géridos chifrudos e para os vendedores de géridos também. Eu acho que vou ter que acabar tirando negócios de recurso aqui por hora também para poder montar os exércitos de kalambra para reduzir o custo. Eu posso fazer também a batalha do Kruger, não sei o que não, do Lord Kruger, mas o Kruger não vou fazer para ganhar dinheiro. E aí Ah, ele está fugindo da Kalida. Mas se ele estiver sem cidade fugindo dela, ele teria que se matar na cidade dela, normalmente é sempre isso que acontece comigo, pelo menos. Legal que esses invasores que eu estou ignorando ficam no mapa, então vai ser um monte de exército morrendo no futuro. Os caras acham que aqui é Brasil, vão entre a hora que quiser e saem o que quiser. O Stegodont está com uma setinha para cima? Ele está para melhorar ele para o Stegodont para o Stegodont. Só passar o turno eu vejo. O Stegodont está com uma setinha para o Stegodont. Mas não é o Stegodont. O Stegodont está com uma setinha para o Stegodont. A primeira campanha que talvez enfrentaremos a Arábia no Armor 3. Vou torcer para que até lá eles consigam recrutar os gênios para a gente ver as tropas no combate. Não estou entendendo o que esse cara está fazendo. Se ele está sem cidade, ele deveria estar tentando se matar na cidade mais próxima da Kalida. Não vai ficar fugindo dela. Só se ele está com a Lame ainda. Pô, isso me lembrou agora dos caras que estavam invadindo a minha província. Aquele negócio que o Oxiótio tem. E quando você constrói em uma região, tem chance de emboscar os inimigos que passam. Aquela era muito bomba. Cabaradores perdidos. Vamos pegar aqui um Croxigord. Apresenta a linha de frente. Sacrifício de Sangue. As relações com o povoado vizinho deterioraram. A interpretação deles sobre o grande plano parece estar em desacordo com as intenções ancestrais. Seus magos sacerdotes slãs avisam de um novo ritual para recarregar a teia geomântica. Mas o preço é sacrifício. Se você invadirar os vizinhos para tomar prisioneiros. Ou deixará em paz para que o tempo prove sua razão. Uma recompensa bem bosta. Mas pela roleplay, sacrificá-los. Tá, Nagashi absorveu a legião perdida. Vamos fazer a batalha do negócio aqui. Tá aparecendo uma setinha, mas... Não sei porquê. Não tem melhoria para ele. Esse aqui eu sei que tem. Às vezes eu posso até melhorar já. Deve estar com arma agora. Vamos fazer a batalha de busca do Lord Crook para a gente ganhar dinheiro. Após uma busca considerável por toda a luz, os batedores calangos do Sr. Crook finalmente localizam a tumba do templo em que o antigo sacerdote relíquias medita. Como sempre, acerca os detalhes do grande plano. No entanto, devido a prece, os batedores se descuidaram, levando os insidiosos homens ratos Skaven até a localização do Sr. Crook. Eles planejam destruí-lo de uma vez por todas, incinerando os restos físicos que o ancoram a este mundo. Isso não pode acontecer. Defenda a Crook enquanto seus sacerdotes o despertam. Da ótima vez que fiz essa batalha, ela estava extremamente bugada que os Skaven nem tentavam vir pra cima. Provavelmente vai estar assim ainda, que eu duvido que eles arrumassem. Eu gostaria pra gente falar abobrinha aqui, né? Tá, deixa eu parar de falar. Eu esqueci pra gente atacar em várias levels, e pra que você espera que os Guardiões Perpéticos depois de nada. Vou deixar, amigão. Parece que agora isso vem pra cima, ó. É o fim de mim. O que é isso? 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 Você precisa desistir! Sánchez! Ficou a mão! Sánchez! Eu vou conseguir! O que é que vocês comédem ali? Sim Agora sim é uma batalha de defesa Antes estava não Uma batalha de defesa A batalha de defesa Um poder de defesa Agora sim Um poder de defesa Um poder de defesa Agora sim Um poder de defesa Começam Aproveite esses esquemas por cima com o compadrela da Rota, que é a linha. A ideia é essa, amigão. Kruger. É o cara deles ali. É o cara deles ali. É o cara deles ali. Não é bom a gente avançar muito por razões óbvias. A gente tá todo mundo gargalo, pelo menos. Mas tudo isso de arqueiro fica difícil de ignorar, velho. É o cara deles ali. 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 Tá. Ela tá pare de operar uma deles. Voltou, volta, 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 volta. Voltou. Esse aí pode voltar pra cá. Vou pegar o cara ali. Voltou. Vou pegar o cara ali. Opa, esqueci. Vou pegar o cara ali. Parece que é um tarugo. Eu vim com a dor. Vou pegar vocês aqui. Vamos bater nessa segunda level aí. Vamos bater! Isso aí, deixa quieto ele. Pega ele aí, meu Clossauro. Vou pegar o Profeta Cinzenta ali. Vamos bater. Hum... Isso aí é dos meus grandes. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vá aqui! Vamos lá! Ah! Es huele! O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Volta pra cá todo mundo, volta pra vocês, volta pra vocês pra cá A gente está bem, já A gente está bem, já A gente está bem Agora vem máquinas de guerra, ratapigadadoras e afins Vem, amigão Viu, chula daí Sai, 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 sai Sai, sai 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 Ele vem que está atacando o nosso aliado. Que aliado? Não tem ninguém aqui. Ok, o meu aliado é um fantasma. Sr. Croc despertou. Seus guardiões perpétuos logo estarão aqui. Pode vir, é bom que eu gasto menos tropa. Despertou? Ah, agora sim. Nesse caso, agora estou só de apoio aqui. Eu não vou jogar minhas tropas mais não. O cara vai trazer um monte de guarda do templo para o que eu vou matar. Agora sim, vocês não precisam avançar. Só chegar e falar que chegou não adianta. Não tem problema. Eu vou até aí, se vocês não quiserem vir para cá. Não se preocupem, faz questão. Não sei se for necessário para vocês acordarem, que seja. Mas talvez fiz a batalha que eu não estava avançando nos skames. Agora é o meu aliado. Bora acordar aí, gente. Eu preciso dessas magias lá, Lord Kroger. Por que eu estou achando que eles não vão acordar? Acordaram, aí sim. Agora sim, meu patrulha! Agora sim, meu patrulha! A CIDADE NO BRASIL 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 O UMAGIDADE NO BRASIL esse bagulho aqui, porque eu não tenho essa skill, velho. Como é que eu vou ter uma skill que vai reduzir o cooldown se nem a skill tenha? Ah, tem que pegar aqui primeiro. Ataca Colossal. Então, vamos pegar aqui de defesa do corpo a corpo. Escuta do corpo a corpo, não. Defesa do corpo a corpo. Uma lâmina que entoma a canção de defesa impede que seu portador seja ferido. Defesa do corpo a corpo mais 7, no caso. Aí eu vou sair pra cá. Com esse din-din. Eu posso melhorar esse aqui pra ver o 3. Aí já liberaria os calandres que falta. No caso só falta esse daqui. Acho que eu vou melhorar na real o tempo de crânios, velho. Dá pra ficar com os crânios dos outros calandres por enquanto. Daqui em teótico eu vou melhorar esse daqui. Morada da Fera. Os caçadores sagrados aprendem rapidamente sobre as tocas e ninhos nos quais se esconde a monstruosa fauna das selvas. E aqui... Eu acho que eu vou acabar atirando esse negócio aqui pra fazer o posto de visões, velho. Não, vou esperar pegar o crescimento. Depois eu faço. Vai, tem problema. Salão armazém de carne. Salões frios que protegem a carne contra a fúria de xotec. e o sol. E ajuda a manter a comida relativamente fresca. Vou fazer melhorar esse aqui pro level 2. Esse daqui... Não reduz o custo de recrutamento de nada, né? Então, ao invés disso, vamos fazer guarnição. Porque esse guarnição tá aqui debaixo pra não ter defesa. Não é muita coisa, porque a guarnição só adiciona 3 tropas. Mas é melhor que nada. Sabe que tem minigun a super terra espalhando a democracia pela galáxia? Esse jogo aí tá estouradaço, né, velho? Tem um Croc Segur? O Croc Segur seria bom, porque aí ele faz par com os calandros. mais 300 e uma manutenção ia ser embaçado. Ah, não sei se eles querem pegar o Corredor de Mita Nomada agora. Eu tô pensando em pegar, talvez aqui seja um Stegossauro. Por enquanto. E aí, você me chamou? Você me chamou? Pega agora os lagartas da lustra que eles tão arrebentando todo mundo, aí não vai dar pra essa oportunidade de confederar ninguém. Então só passemos Não tenho dúvida que seja divertido não, já vi vários clipes do jogo já O Baldur no momento eu dei uma pausa né, porque se você olhar meus dados de views no youtube o negócio tá triste, então eu preciso voltar a postar um pouquinho de Warhammer só pra dar uma equilibrada, mas eu não parei não Hoje talvez tenha tempo de jogar umas duas orientes, vamos jogar duas orientes de Warhammer e duas orientes de Baldur, pra dar uma intercalada É, mais ou menos né Maggie, porque assim, beleza, o jogo vai lançar enorme, a gente sempre lança no meio da semana, no meio da semana se eu conseguir fazer live a chance é sei lá, 20% do bagulho Porque aí eu vou conseguir fazer live só de noite, que eu vou estar trabalhando o dia inteiro, e aí no final do dia eu tenho que ver, depois que eu cheguei em casa, qual que é o problema que eu vou ter que resolver antes de conseguir abrir live, porque né, essa é a vida de adulto Então, eu não tenho experiência que eu vou conseguir jogar no lançamento, mas vai ser jogado, é bom dia Fora que se você pegar pra jogar o jogo de lançamento pra competir com os canais grandes, esquece, isso aí não dá certo Eu coloquei um mestre da fuga no escondiel hoje aqui Pois é, você vai demorar um pouquinho ainda Eu quero ver como é que eles vão mexer em Nurgle, curioso Expedição concluída, pegamos uns Serapods e uns Montadores de Serapods Vamos pra onde agora? Cara, pior que eu gosto de jogar de Nurgle Eu entendo porque as pessoas não gostam, mas eu gosto Ah, eu tenho que fazer isso daqui depois, hein Mas só depois que eu pegar um exército bem bom Tá, pra liberar o T-Rex, o que me falta? Selvas de Xi'an, Tarang, blá 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 E Monte Presa Dragão É só pra ir pro Monte Presa Dragão agora, vamos foder, vamos nessa aqui primeiro Escudo Imperial Presenteado aos grandes mestres e dos pontos eleitores Ou pelo Imperador em pessoa, esses pontos são encantados Para prover contenção adicional Cara, mas as construções de Nurgle faz muito sentido, velho Pra o que é Nurgle Então eu gostei muito Porque é uma parada única que você vai tendo em outras opções E você tem que aprender a jogar, mano A parada é essa Ou assim, o que é uma merda é A parada é a gente ficar mudando a renda Isso eu acho uma merda Só que a construção começa gerando 50 No último ciclo ela gera 300 Aí não tem como você equilibrar a economia do seu exército É bem estranho Mas eu gosto bastante desse esquema aí E tipo Tira a mão para o seu exército Tira o projéter Tira projéter Tira o projéter Tira projéter com aquela pança né? Mas esse quer comparar o burro com os mais rápidos com o burro com os mais lento, aí fica difícil fica difícil, fica difícil Olha lá, Demonete, Zlanesh e Fitch com um tanquinho trincado uma perna de cavalo e você acha que é ok, ela corre rápido e o de Nurgle você acha estranho com a barriga que eles tem mano não dá nem pra comparar os dois um cara com uma pança gigante contra o outro que tem pé de cavalo pra correr eu jogo de Daniel pra ter as unidades de Nurgle sem as desvantagens e parcerias só com a função de ciclo porque é isso você também acha que não pode lançar doença né jogando de Daniel eu lembro que ele tinha eu lembro que ele tinha eu lembro que isso era do Daniel quando você pegava uma certa influência com o Nurgle começava a espalhar doença sozinho mas não era você que escolhia os sintomas mas igual aí com o Kugafo por exemplo eu ainda acho um vacilo não dá pra nomear as doenças que você cria porque isso é muito engraçado né por exemplo vou criar aqui a doença do jogador de LoL uma delas ia ser só nome estranho é mano tinha que ser bem play e Rick mesmo parada foda-se vou espalhar ligma sei lá mano ia ser muito bom isso ia transformar a campanha de Nurgle muito mais divertido inclusive quando você estivesse jogando contra a Nurgle tinha que ter nome aleatório de influência pra ficar um negócio engraçado ligma imagina ligma se espalhou na sua província ia ser muito pica velho com o Daniel você pode ir full para um deus e bloquear as paradas dos outros deuses é assim isso eu tô ligado isso aí eu estou bem ligado mas já faz anos que eu jogo de Daniel aqui ó desde o lançamento e aí 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 mentalidade de bando um bando de Sauros desarmados foi visto pulando em um herbívoro mas era muito grande e armadorado para se portar uma vez que eles estavam atentos que nós estávamos assistindo eles pareciam envergonhados o chefe poupa eles de ter que explicar como eles ficaram como eles se tornaram ferozes depois de apenas uma semana perdidos aqui é seja bem vindos na nossa expedição eles estão muito felizes de ter o seu orgulho e propósitos restaurados eu quero pegar o de lança já absorveu o desperto também? caralho a gacha está trabalhando acho que no próximo turno eu preciso pegar esse cara ali pega outro serapódio pega outro serapódio que aí depois eu vou loot para virar os navadores também aí eu vou pegar mais dois desse eu acho dois desse meia renda que loot que não está fácil meia renda que loot que não está fácil ainda acho que eu vou começar a pegar as dadas da Kalida para ganhar dinheiro mas acho que dá para finalizar o exército com talvez esses carinha aqui de 75 de manutenção vamos ver eu queria mesmo pegar um tesouro eu achasse um tesouro aqui eu ia ser muito feliz mas perto eu não estou vendo nenhum o partido é Oder linha de visão memória de desgaste Não tem Torcer pra esse conde É o Advin pra cá agora Ele tá fugindo Aí eu consigo atacar ele e ganhar um dinheiro em cima Esse é um bagulho que o Daniel nem devia ter Porque eu acho que o Daniel não tem aquela mecânica dos guerreiros do caos Esqueci como é o nome exato da mecânica Como é aquela das marcações Tipo, se você tiver muita unidade de Nurgle no seu exército As unidades de Nurgle que você tiver no exército Beleza, elas aumentam a reposição Aí todos os outros Eles ganham penalidade de reposição De coisa, de maltenção Os guerreiros do caos tem isso Eu acho que o Daniel não tem Ele literalmente não tem a penalidade de nada Na verdade, ele só tem os bônus E aí Eu acho que o Daniel não tem a penalidade de nada Por favor, com o Daniel, vem pra cima de mim Nunca te pedi nada Onde você tá indo? Onde você tá indo, meu Deus? É bizarro que essa região aqui é muito ruim de andar Assim, eu normalmente pensaria que os homens de lagarto Teriam mais facilidade de andar nessa região Porque eles são as selvas do sul Eles estão familiarizados Já mora por ali algum deles Mas até pra eles é difícil de andar aqui Demora muito tempo pra chegar de um ponto a outro Eu tô aqui, cinco turnos andando já Taliho, o que? Seguimos? Ok Ok Os crimes de caça estão... Os crimes de caça mostram um invasor notável Um caçador marechal Ele interessa seu exército com armadilhas e caçadores Cavaleiros, nós chegamos Eu estou honrado de me juntar a vocês Nossos grandes rapazes de esportes É... Aqui nós encontramos nosso maior entretenimento Eu proponho um torneio Mas eu temo que nosso esporte possa ser interrompido Porque nós... Ui, ai... Porque nós estamos com a companhia mais tediosa e imaginável Uma companhia de protetores É... Uma centena de ouro para o homem que trazia a cabeça e o couro do líder Os cães parecem pensar que eles estão ali É... Não deve ser muito difícil de reconhecê-los Ele deve ser um com... Deve ser um que tenha mais penas Nós somos detectados, nós podemos apenas lutar É, não tem opção, né? Por que que o cara tem Norska e Gnobler no exército desse? Então tá, né? Putz, faz um tempo que eu terminei a batalha do programa Já até resolveu tomar isso daqui Mas eu vou lutar Ah... Eu vou lutar Ele não ganha o envio de vanguarda, porque eu ganhei o bônus antes Ah, é triste Ah, não! Foi outro exército que ganhei bônus de vanguarda antes Atenção! Atenção! Eu não vou falar, cara! Meu pai é um gênio e comprou um aconselhado de segunda mão... Brabo. Se serviu o propósito, pode ser de segunda ou terceira mão. Pô, 500 reais, tá bom. Tá bom demais. As pernas também tem spray tar, então vai para o canto ali. Esse aqui também tem, aparentemente. Seguei. O que é esse cara aqui? O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Apenas um. Apenas um. Eu vou dormir certos. É, era um grupo de caçadores, eles apostaram que eles conseguiriam pegar um prêmio, cúbilo. Esse cara é doido. Acabou o circuito. Eu quero a cabeça do caçador, ele não queria a minha, então eu quero a dele. Pronto. Aposto a minha cabeça, perdeu a sua. Certo? Pronto. Pronto. E aí Pronto.